Música Na noite bem-vindo Estrelas brilhando em mar Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim E ouço a sua voz Toda linda só pra mim Esta noite eu sou um homem Mais feliz que o amor já fez É o silêncio que te fez Pra você mais de uma vez O brilho da festa Eu tô perto a você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Desde o seu olhar Tua paixão Tenho medo de adorar Nesta noite eu sou um homem Mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Pra você mais uma vez Como eu te amo Música 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 Música